Na cidade de Setubinha, é investigada a morte de um idoso de 82 anos com queimaduras de segundo e terceiro grau. Ele estava internado no Hospital Santa Rosália. O Fantônio está chegando para falar. É, Fantônio, quando fala investigado assim é para saber se alguém tacou fogo nessa pessoa ou jogou água quente, não sei. Você vai falar sobre isso. Muito bem, Nicómedes. Deu entrada no Instituto Médico Legal de Teoflotone, o corpo de Expedito Moreira Gomes, de 82 anos. Ele que morava na comunidade São José, na zona rural de Setubinha. E o detalhe, Nicómedes, é que ninguém sabe explicar o que aconteceu com ele. Ele estava internado desde o final do mês de dezembro no Hospital Santa Rosália com queimaduras de segundo e terceiro grau, ou seja, queimaduras graves. E ninguém soube explicar até então o que aconteceu com ele. O filho dos seus expeditos esteve no IML ontem e, segundo informações, também não soube explicar o que aconteceu. E o detalhe, Nicómedes, é que quando eu consultei a Polícia Militar a respeito do relatório policial a respeito dessa ocorrência, também não tem. Pode perceber. Aí, ontem, é que tiveram que fazer um documento extemporâneo, um documento às pressas, para poder fazer a tramitação entre o hospital e o IML, para a liberação do corpo. Mas a investigação desse caso, Nicómedes, vai ter que ser feito um levantamento, agora minucioso, por parte das autoridades, para saber o que aconteceu com esse idoso. Ele que morava no centro da cidade, segundo informações, mas agora a polícia vai ter que levantar. O que aconteceu, como ele teve essas queimaduras de segundo e terceiro grau. E, principalmente, quem é o responsável. Então, por enquanto, a gente não pode falar muito. Vamos aguardar que a Polícia Militar e a Polícia Civil produzam alguma informação. Por enquanto, o que a gente sabe é apenas isso. Esse fato lamentável, que ele não resistiu aos ferimentos, morreu e o corpo já foi entregue à família para as despedidas, Nicómedes. É, nossos sentimentos aos familiares e, como dito aí, né, Fantônio, está sendo investigada a morte. Então, vamos aguardar aí qual é o relatório do delegado sobre esse caso, né? Você vai repercutindo isso com a gente aqui. Obrigado, Fantônio e Pesso.